Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca, era tão bom Ia deslizando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que que eu faço se é você que eu venero A dar-te, irmão, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo em nenhum segundo Seu teu amor ficou perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrido Ai, que lindo, que lindo Ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você O meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você O meu bem querer O meu bem querer Uh, 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 baby Não é mais sonho em nada Em plena madrugada Você vem surgindo toda a nua Dá cabelo contra o vento Tornando o meu momento Cheio de beleza e fantasia O que que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Se você não vim em nenhum segundo Se teu amor ficou perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo De ter você paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você O meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você O meu bem querer Oi gente, sou Maurício Manieri e estou aqui na Alpha Sessions Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Amanhã Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Tchau. 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 Só saltos pelo chão, momentos de passão Que não voltam nunca mais Quero tanto dizer Quanto amo você Meu amor Hoje eu acabei Pensando em você Em você Quando um homem A mulher Pode manter sua mente E nada mais Ele envia o mundo Para o bom que ele encontrou Se ela está morta Ele pode ver Ela pode fazer nada Ele pode fazer nada Ele vai voltar Se você quiser 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 Quando um homem As a woman Spend a valor Last a dine Try to hold on To all in me He did give up All the scoffers Sleep all in the rain If you said That's the way It ought to be When I know When I know As a woman I give you Everything I've got Try to hold on To your precious love Oh baby Baby please Don't treat me bad When I know When I know Love's a woman Cheap-talking Your soul If she's playing Such misery If she's playing For the fool He's the last I want to know Love and eyes Can never see When a man Love's a woman When a man I know exactly How I feel Cause baby Baby I'm a man I'm a man When a man Love's a woman Yeah Yeah When a man Love's a woman Oh I'm a man I'm a man Tchau, tchau.